Estamos nós! Chão de bala, meu povo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa viagem infinita. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais um vídeo. Serra do Corvo Branco, 25 km. Lá estamos nós! E com vocês juntos, né? Vocês são nossos convidados aqui pra gente conhecer a Serra do Corvo Branco. Bem-vindos a bordo da Sidoca. É, o rapaz falou pra gente, eu parei no posto pra pegar água e perguntar, né? Porque o pessoal sempre fala, pergunta antes pra ver como que tá, qual que é a pegada. Ele falou que ontem subiu um combeiro. Ele subiu a Serra do Corvo Branco, então... Então tá bom. E não choveu, né, gente, esses dias também? É, tá... Estamos despreocupados quanto a isso. O problema é quando chove muitos dias... Os boizinhos. É. Chove muitos dias, dá geada, então isso é preocupante. Por enquanto tá tudo ok, graças a Deus. Então a gente vai descer ela. Exatamente. Vamos chegar até lá... Vamos dar uma olhada. Pra gente entender como que é. E a gente vê que... O negócio é curado. A gente amorta. É. Mas é bem provável que a gente desça. Tá. E ele até falou, ó, quer dormir aí pra ir amanhã? Falei, ó, não é bom porque vai que amanhã amanhã se chover. Exatamente. A gente não vai. Hoje as condições estão boas. Então... A gente tá tendo uma previsão aí de uma frente fria, chuva, então a gente quer aproveitar hoje, que não tá chovendo, pra gente descer ela e subir a Rio do Rastro, né? Isso, aí amanhã a gente acorda cedo e vai já na Rio do Rastro, porque daí a gente já não vai pegar a frente fria. Aí não tem que ficar esperando uma janela de tempo, entendeu? Isso aí. Então, vamos que vamos com nós. Sejam bem-vindos. Gratidão pra vocês estarem aqui conosco. Só alegoria. Tamo junto. Tchau, tchau. Holanda, Alemanha, Canadá, Noruega, estalagem Corvo Branco. Ai, gente, que lugar mais fofo. Nossa Senhora. Olha isso. Nossa, dá vontade de ficar aqui, cara. É, meu. Que lugar sensacional. É muito lindo. Galera falava que o interior de Santa Catarina é sensacional, meu. E que exclusivamente aqui em Urubici, o interior de Urubici seria top. No geral, o pessoal fala das montanhas, né? Das serras gaúchas, gaúchas, não. Catarinenses. Catarinenses. Gente, é lindo demais. Tem, em vez de ser floresta de árvore normal, é floresta de arancária. Arancária, os paredão. Olha as casas lá no topo do paredão. Mano, é lindo demais. Não dá pra mostrar pra vocês. É lindo, 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 lindo. Meu pai amado. E os paredão de rocha, né? É. Olha a igrejona. Nossa. Olha que linda. Linda, linda, linda essa igreja. Católica, né? Católica. Linda. Gente, é muita casinha de madeira. Eu sou apaixonada por essas casas de madeira. Mano, eu tenho que morar numa casa de madeira. Eu sou apaixonada. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que dá teia de aranha. Mas, gente... Faz atenção anual. Mas é lindo, é lindo. Mas tem que ter uma casa de madeira. É. Eu passei uma temporada lá na casa de madeira, lá dos meninos, né? Lá no sítio. Vi como é que é. Peguei todos os macetes, tudo que precisa ser feito. Gente, eu quero morar na casa de madeira. Mesmo com muitas coisas que tem que ser feita nela, eu quero. Olha lá, aqueles negócios que você falou lá. Ah, os pelego, olha lá. Pelego. Isso é quentinho. Ai, um monte de ovelhinha. Que lindo. Não. Vai reto. Não pare. Não, é um perigo. São ursinhos de ovelha. Ai, gente, muito gracinha. Ursinho de ovelha. O que que é um ursinho de ovelha? É um boneco de ovelha. Tudo de bubu. Lindo, lindo, lindo. Que fantástico isso aqui. Impassional. Ai, demais, gente. Demais. Nossa. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente está gostando. É, porque eu vou falar pra vocês uma coisa, viu? Não sei se é praia, não sei se é montanha, mas Santa Catarina é um forte lugar pra gente E depois que a gente fala assim, vamos para um corpo forte candidato. É, ou então assim, um lugar que a gente fala assim, vamos ficar aqui, viagem e volta, sabe? Gente, eu amei aqui, amei tudo, 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 até Florianópolis é lindo, é maravilhoso. Mas olha, o interior me conquistou, luz conquistou, né? Exatamente. É muito lindo, gente. Apaixonante. Não tem como você vir aqui e não ficar apaixonado. Choro vocês, parecem aquelas cidadezinhas do Texas. Eu nunca fui do Texas, né? Mas a gente olhando pelos filmes que a gente vê na televisão, lembra muito. Os celeiros, tem os celeiros aqui com a Zamarita. Parece aqueles celeiros texanos, né? Muito legal. Estou apaixonado. Aqui é a entrada do Morro da Igreja. Você consegue enxergar ele aí de cima? Não. É longe, né? Bem longe, não dá pra ver nada. É o Morro da Igreja e a Pedra Furada. Cascata Bel da Noiva também, ó. Tudo lá. Tudo aí, ó. Entra pra cá, ó. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Aqui, ó. Some lá pra dentro, ó. Só ali já começa uma subida. E olha que lindo. Camping, olha. Topzera. Que lindo, lindo. Nosso objetivo? Serra do Corvo Branco e Serra do Rio do Rasco. É isso aí. Prioridade máxima para a viagem fina. Exatamente. Porque esse era um também, além lá da 309, da 230, que são grandes desafios, um desafio que não sobra nós era descer e subir essas erras. E nós vamos fazer isso. Aguarde-nos! E aí, meu povo, estamos 5km da Serra do Corvo Branco e aqui começa a... Ela não é totalmente asfaltada e aqui é um trecho, ó. De 5km, antes dela, já tem, ó, terra, tá vendo? Mas é cascalhada. Rodovia monitorada por drones. Ó. E pé de maçã. É. Gente, acredite, isso aqui é pé de maçã, olha ali. Olha as florzinhas ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é pé de maçã. Só dá no verão, tá? Eu achava que pé de maçã era uma árvore bonitinha, né? Não, é essa árvore aí. Ela pode ser bonitinha no verão, que é a época que dá maçã. Mas por enquanto, por enquanto, né, a época dela ficou tudo assim, cai todas as fundas. Vamos nos... Bora, vestidos! Isso aqui fica a dica, tá, gente? Ó, senhor ladrão, devido ao valor da munição, não daremos mais tiro de advertência. Vai ser pra acabar mesmo com o bagulho, tá ligado? Obrigado pela compreensão. É, fica a dica, tá? Meu povo, aqui é praticamente a 319 e a 230 do sul, né? É. Porque... Olha, é tudo! De chão! Estrada de terra, mas é bem cascalhada. É! Mas tem poeira! Só que não dá pra andar a milhão, né? O caminhonete consegue andar rápido aqui. E tem poeira! Nossa, tô vendo uma fenda, será que é lá a fenda? É lá, a fenda é lá. Ali, tá a placa da Serra do Corvo Branco. Até chegar na fenda é 5km. 5km é assim, ó. É. É a 230 ou a 319 do sul. É. Vocês estão achando que é só lá no norte? Não, aqui também tem. Tem que ir devagarinho, senão você rasga os pneus, porque é bastante pedra solta. Agora eu não entendi por que a estrada é assim, né? Dá pra saber, né? Será que é porque o divertido é assim, gente? É interiorzão, né? Normalmente a cidade, as estradas de chão. Daqui a gente já consegue avistar. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera. A gente aqui, a olho nu, a gente já consegue... Já deu a fenda ali. Não sabemos se é ali, né? Mas que dá pra aparentar que é... É. Aparentemente... É ela. Ai, gente. Desejei tanto esse momento de estar aqui. Então nós falamos pra vocês. Lugares que a gente sempre quis, são quatro lugares que a gente sempre quis vir. 230, que é a Transamazônica, a 319, né? Que vai pra Manaus. Que vai pra Manaus. É... A Corvo Branco e a Serra do Rio do Rastro. Exatamente. Então, esses eram nossos quatro objetivos maiores. Na verdade, cinco, porque tem o... É. As cataratas. Ah, é. Tem as cataratas ainda. Cataratas a gente não põe ainda, mas nós vamos, hein? Então, assim, são esses cinco maiores objetivos nossos quando a gente saiu pra viajar. Porque a gente via na televisão, o Globo Repórter, esses lugares... É mesmo, né? E a gente vai lá, assim, ah, um dia nós vai estar lá? E tamo aí, gente. Chegamos. Acreditar, ó. Tenha fé no seu sonho. Acredite nos seus sonhos. Você... Não importa com... Toma um pouquinho de fumaça pra lembrar. É, ó lá. De poeira. Ainda bem que o vento tá pra lá, ó. Não importa qual seja o seu sonho. Acredite em você, tenha fé que você vai conseguir e você consegue. Nós somos provas disso. É. Só vai. A vida só se vive uma vez. Que bom! Acabou! Música Parece as reformas da 319. É. e também tem poeira e cascalho vocês virem aí gente, manutenção cascalho puro, meu filho, cascalho puro ainda bem que os pneus estão novos, porque se não corta tudo ali nossa, mas também né, uma vez nós atravessamos a 230 todo dia com o pneu rasgado e não sabia gente, nós já passamos por cada coisa, que eu vou dizer pra vocês, a gente desacredita olha, a gente viu olha será que está vindo da serra? deve estar, né? para vir de cá só pode ser olha, tem mais não, está vindo a manutenção lá gente isso aqui deve ter dado uma desbarrancada aí, ó é porque para o lado de baixo aqui, gente, é tudo alto já, tá? já está tudo alto então, deve ter desbarrancado muita coisa para baixo que loucura, meu, não pensei que ia achar uma 319 no sul muito louca isso é porque a gente ainda não começou a descer é gente, olha isso aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente vai subir tudo aquilo ali até chegar lá naquela fenda lá, ó tá vendo que tem um buraco lá em cima, não sei se dá para vocês verem daí mas a gente vai até lá tem carro parado lá dá para a gente ver uns pontinhos branco que é a fenda onde o pessoal tira foto, né? gente, olha isso eu estou desacreditada com essa estrada nós estamos, né? eles estão levantando ela aqui, ó porque a gente nunca imaginou, cara, que era assim a gente pensou que era asfaltado até chegar pelo menos ali na fenda mas não, não tem nada asfaltado é tudo assim, ó não sei se você já, se existe algum vídeo alguém fala aí para mim você já assistiu um vídeo mostrando tudo isso aqui desse jeito mano, eu estou assim passada, passada, passada não imaginava que era assim, não chegando no paredão aí, ó meu Deus que loucura gente, e é muita araucária, tá? muita, uma floresta de araucária some que louco é uma paisagem diferente de tudo que a gente já viu né, vida? exatamente baguar, como o povo fala olha lá, o início de proibido estacionar parar e estacionar é porque vem os caminhões, né gente? eles descem e sobem isso aqui a gente já viu vários caminhões gigantes passando aqui por nós agora recanto portal das nascentes e tem muita água, hein? muita água descendo aqui do morro riozinhos vamos subindo vamos subindo, vamos subindo e estamos subindo gente só subindo, 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 subindo a gente não imaginou que a gente ia subir tanto pensamos que ia só descer, né? é, a gente achou que era plano é, a gente achou que era plano asfaltado e quando chegasse na fenda que ia começar a ter os pedaços de chão mas não é chão até chegar na fenda e a estrada toda é chão a serra estreita só tem asfalto nas curvas mas nessas curvas aqui da subida não tem não não tem gente vindo de Urubici, né? a gente está Urubici sentido a feira olha esse joelho olha isso meu Deus que coisa maluca eu não imaginava que era assim, gente mas é lindo, lindo é lindo, mas a gente não imaginava como que pode, né? a cabeça da gente imaginar uma coisa porque o que você vê num vídeo no Youtube e aí quando você chega aqui é totalmente diferente que você imaginava e lá dizem que pra descer mais rampa do que aqui, ó é, dizem que é vamos ver, né? nossa, eu estou passada de verdade não imaginava não estamos chegando perto da fenda eu acho, hein? bem provável olha os bicos de pedra ai meu povo chegamos no Mirante, ó Serra do Corvo Branco Autos do Corvo Branco vamos dar uma parada aqui para a gente dar uma olhada, né? e também a Kombi dar uma espiradinha dar uma espiradinha dar uma espiradinha, é meu Deus a Finda a Finda a Finda oh meu Deus, e a Finda olá que linda que linda ai 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 cheio de mala meu povo isso é Corvo Branco chegamos chegamos olha isso dá uma olhada dá uma olhada caraca, mano vocês viram a emoção da tiazinha? e é aqui onde o povo faz a famosa foto agora que eu vi, você vem ele, você fica virado para cá, ó para você ver a fenda eu vou sair daqui da da frente da foto do povo aqui e olha que lindo dá uma olhada nisso sensacional é um sonho que gratidão gratidão por isso que eu sempre falo ande movimente vá buscar os seus objetivos cara olha isso aqui e você vê pessoalmente você fala nossa que lindo, lindo, lindo sensacional aconselho vocês cara sai de casa vai passear vai procurar coisas para fazer para realizar seus sonhos é porque a vida só se vive uma vez cara, aproveita a sua vida da melhor forma possível faça isso faça isso sempre olha isso aqui cara olha o que olha o que meus olhos estão vendo aqui olha o privilégio que a gente está tendo e isso aqui é para vocês meu povo também era nosso sonho mas também queríamos mostrar isso para vocês ó pensa pensa na tremedeira e eu vou descer isso aí e agora me deu vontade nós vamos descer isso aí nós eu junto com vocês vem comigo que a gente vai vai cara seja feliz o máximo que você puder tamo junto qual o nome da senhora? é Célia é Célia e Geraldo e Geraldo que que a senhora falou? repete aí para nós que eu sonhei que eu ia encontrar vocês aqui e ela me pegou num momento assim muito emocionada né porque eu já estou com uns oito cheio d'água aqui né aí eu peguei e falei assim ai beijo pensou se a gente conhece o Paçoca aí eu falei para ela eu coloquei o protetor aqui no meu telefone e falei assim ó tá avisado o nome dele é Paçoca tá então vamos lá gratidão para vocês acompanharem a gente vamos lá mostrar o Paçoca para eles né ah jura? só alegoria tamo junto show de bola meu povo já apresentamos aqui para os seguidores o Paçoca que eles queriam conhecer e aqui ó que legal que tem aqui ó 1.380 metros de altitude 2 mirantes de vidro 3 mirantes naturais Altos da Serra do Corvo Branco Parque Turístico ali tá a placa ali ó 80 reais para entrar ó tá o que que tá escrito ali que eu não tô entendendo ingresso é ó ingresso 80 reais arroba Altos Corvo do Branco é Corvo Branco Corvo Branco parece ser bonito os mirantes mas pra gente hoje não tá bom primeiro que a subida parece ser íngreme demais e olha isso aqui mesmo é ó vamos descendo a gente tava falando com o pessoal lá em Bom Retiro eles falaram que precisa tomar muito cuidado aqui agora ó porque ó tá vendo ó tem umas câmeras aqui ó mas no final de semana tá ficando os policiais aqui o que acontece? a galera para tudo aqui ó desse lado e desse lado aqui ó tampando a entrada aqui e colocando os carros aqui pra fazer a foto coloca bem nessa direção aqui pra fazer aquela foto icônica que todo mundo faz e um detalhe lá embaixo na curva não pode parar a gente vai na canela até lá pra mostrar pra vocês é parece que tem uma vista legal mas lá você não pode parar entendeu? então final de semana quase todo final de semana tá os policiais aqui dando multa mas na verdade que não tá errado né porque tem um monte de placa ali proibido de estacionar e a galera estaciona ali eu sei que é um ponto turístico eu sei que é um lugar que todo mundo para pra fazer foto mas existe as regras e as leis e aí por que que é isso? aqui sobe caminhão então quando o caminhão vem subindo se ele parar até você tirar o carro ele não consegue subir de volta e aí ele acabou tem que vir um trator para puxar entendeu? foi isso que os caras falaram o caminhão às vezes não dá conta vamos nessa olha que lindo Serra do Corvo Branco mano pensava que isso aqui foi aberto por pessoas sem máquina essa fenda é foi sem máquina meu Deus do céu a guide vai contar essa história pra vocês aí já já vai aguardando é meu povo essa fenda entre duas rochas de 90 metros de altura é o ponto mais famoso da serra o que um dia foi uma rocha só acabou sendo dividida ao meio para que a estrada pudesse passar e hoje é considerado o maior corte em rocha feito no Brasil a Serra do Corvo Branco recebeu esse nome por engano sabiam disso? pois as pessoas confundiram o urubu rei que tem penas brancas e fazia ninhos no pico da serra com o corvo daí o nome permaneceu e hoje é uma das serras mais lindas do estado de Santa Catarina não sei se vai dar para vocês repararem olha o eco aqui olha o eco olha o eco olha o eco olha só desce água olha o tempo todo descendo água por isso que aqui fica escorregadinho olha isso o tempo todo escorrendo água imagina quando chove isso aqui vira uma cachoeira olha olha o eco gente que demais está aqui uns paredões gigantes gigantes e a gente deu super sorte de não pegar aqui de neblina o início da abertura da estrada foi em 1920 com voluntários e a estrada começou a ser feita com picaretas e trabalho braçal Ai gente, olha que lindo Ai Ai gente, vocês não sabem o que é Você realizar os seus sonhos Meu Deus do céu É lindo Mano do céu É lindo demais É bonito, amor Ai mais lindo ainda É você saber que você está realizando os seus sonhos Cara É lindo demais Ai meu Deus É lindo É muito lindo, cara É muito lindo É desacreditar você ver isso aqui Na sua frente, mano Nossa, meu coração vai ser pela boca Olha isso Lindo, lindo Olha a primeira curva aqui Meu pai amado É, olha o tamanho das curvas Sensacional Nós vamos descer ela Vamos descer para mostrar para vocês isso aí Tamo junto, meu povo É muito lindo, muito lindo Realizou o sonho, hein? E você, paçoca? E você, paçoca? Vem Realizou o sonho? Vamos sair da rua que vem vindo o carro Vem para cá Vem para cá, amor E aqui o adesivo dá com pau Meu povo, meu povo A subida é braba, hein? Ó A garraperna É braba Só quem não cansa é o paçoca Só Ele corre Está meio magrelo Desse jeito que ele é Olha lá Mija Em tudo quanto é lugar Gente É lindo Lindo, 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 lindo E vale a pena a visita Aí, meu povo Vamos começar a descida agora De Combe De Sidoca Sidoca descendo aí A Serra do Corvo Branco Gente Que lugar Fantástico Sensacionítico Nossa Muito lindo É ali onde aquele carro está parado É que não pode parar, tá, gente? É ali que os policiais estão Ficando no final de semana A galera passa aqui E aqui o seguinte Meti uma primeirinha Estou deixando ela descer no motor Praticamente Só uns cutuquinhos no freio Para não perder o... Para não embalar Serra quando você vai descer assim Você não pode deixar embalar, entendeu? É isso aí Ainda mais essa serra aqui, né? É Que não está de brinks Exatamente E olha os joelhos, gente É Olha o tamanho das curvas Diz que quando o ônibus Ou o caminhão sobe aqui Tem que manobrar Olha isso Olha isso Meu Deus Agora nós Senhor da glória Meu Deus, amor É mais essa daqui Quebrada, viu? Que pedaço Não é não Lá pra baixo, gente Parece ser mais tranquilo O pior de tudo É essa aqui Caraca Não é não Pode ir esfrirar os freios Um pouquinho É Não é não Não é não É não É não É não Meu Deus, olhem isso Acho que a gente é doido, né gente? Não é possível Olha isso Caraca Deus, faredão Sangue de Jesus Gente, eu vou descendo Nossa, um caminhão! Não! 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 Volta, volta Caminhão! Caminhão! Tem que voltar Olha, tá vendo que tá buzinando? Vem buzinando Você sai da frente Gente, olha a manobra que ele tem que fazer Caraca! Meu Deus do céu Jesus, e agora? E agora é a vez da Cidóca descer Lá vem ela Vem pra frente que tem que ir no outro caminhão Caraca! Gente, tá vindo outro caminhão atrás de nós E nós vamos ter que descer na frente do caminhão Misericórdia, que loucura! Você viu? Você que gritou? Foi, mano! Se você viu o que ele teve que fazer É pra subir ali E ele veio buzinando já, né? Veio, ele me viu gritar Ele começou a buzinar Eu escutei o grito Aí eu falei Deixa eu dar ré de novo Parei lá de novo Falei, não! Não! Gente, é muito doido isso aqui, velho! Mano, o bagulho é louco! O Corvo Branco é nóis, mano! Gente! Olha esses paredão aqui Amor, olha os paredão aqui Mostra aqui pro Corvo Eu mostrei, eles viram? Eu mostrei Eu tava fora, eu mostrei Gente de Deus A gente é doido Ah, meu Deus! A gente é louco! Mano, para ser louco, mano! Vai segurando! Gente, vocês não tem noção Isso aqui é mais emocionante que 319 Não, não, não! Mano! Desculpa, não é não É emocionante Mas não mais que a 319 Zé, lindo! Deixa eu encostar aqui pra esse caminhão passar Encosta Cara de Deus! É muito louco! E assim, se vir é outro caminhão lá de cima Você tem que dar um jeito de parar pra ele subir Porque senão ele não sobe É! Olha lá Olha o louco! Misericórdia! É um mais doido que o outro Olha, olha, olha lá Tô subindo outro carro O bom é ir a pé, olhando e mandando ir Entendeu? Mas... Aqui não vai dar porque esse caminhão tá lá atrás Não, não dá Mas vai embora Vai embora Deus cuida de nós Sua alegoria Vamos nessa! Parece que agora ela abre um pouquinho E que pouquinho, gente? Vocês vão ver só Ele é menor Ele tem que dar um jeito de voltar, né? Agora tranquilizou A pior parte já foi É, gente A pior parte O começo da saída dela É o cão Todo mundo diz que é difícil de subir ela É difícil mesmo, cara É, gente Não é fácil, não Mas nada como você vir E ver pessoalmente A gente preferiu descer Porque... É subir? Eu acho que ela não subiria É Porque patina É, o milhome mesmo Ele já veio aqui Ele veio de van E de moto Ele teve dificuldade pra subir Você imagina a van Que não tem tração traseira Subir ali, né? Ela patinou até umas horas Você imagina Nossa Olha isso, gente Daqui, ó A gente tem uma noção da fenda, ó Olha lá onde sim Onde ela tá, ó Vamos nessa, vamos Continuar descendo Que emoção Ou mais um carro O bom é que tá vindo só carro pequeno, né? Gente, vocês não tem noção É muito louco É muito louco É muito louco, louco, louco Eu nem imaginava que era assim Eu sabia que tinha trechos De... De terra De terra Mas não sabia que era tudo de terra É, o pessoal fala que é só as curvas Que são Aquelas curvas lá de cima Que são asfaltadas Realmente Tem chover aqui, mano E o pior que Deia esse água, gente Aqui pelos paredão Aqui, ó Tem vários bolsões Igual esse aqui, ó Pra parar, ó Pra parar Aqui, ó Mostra aqui Aqui, ó Tá vendo? Sempre tem um bolsão desse Assim pra dar uma parada E vir outro carro lá embaixo É muito louco Muito louco Não, só tem que ficar atenta com os caminhões Só com eles É Bem na hora que eu ia descendo, meu Não, eu gritando Não Se a guide não grita Eu ia descer Da de frente com aquele caminhão lá Gente, vocês viram aí Eu mostrei pra vocês A manobra que ele teve que fazer, né? Que loucura São guerreiros aqueles lá, hein? É Nossa, muito legal, gente Então, aquele caminhão que a gente viu lá Ele subiu aqui mesmo Foi? Da outra vez Que a gente viu lá no início da estrada Nossa, olha que lindo Gente, ao mesmo tempo que é assustador É lindo Olha isso Olha Olha isso Se inscreva no canal. 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 Mó adrenal. Hoje nós dormimos igual o neném. Porque quando a gente fica muito tenso. A adrenalina lá em cima. Quando a gente para. A gente está morto. É uma coisa daqueles dias que dorme em qualquer lugar. Sim. Não precisa nem procurar lugar para dormir. Caramba. É sensacional. A gente fez a coisa certa. Descer ela e subir a Rio do Rastra. É. É. A Rio do Rastra é menorzinha. É. Menos íngreme. Menos íngreme. Menos íngreme. É tudo assaltado. É. É. Tem um lugar maravilhoso. Tem um lugar maravilhoso. Tem um lugar maravilhoso. Márcio. Nada. Fica tranquila. Fica tranquila. Só para esfriar um pouquinho o freio. Olha isso. Meu Deus. Que loucura isso aqui gente. E daí. Vira para cá para nós. Ah uma coisa. Lá no. Mirante estava 80. Só que hoje estava 40. Tá. Porque não tinha visibilidade. Por causa disso aí. Está vendo. Olha como está. É nuvem em cima direto. Olha só. Então. Não ia ter muita visibilidade. As nuvens passando. As pessoas iam perder dinheiro. Entendeu. Então por isso que eles fazem 40. Nesses dias. Nossa. Olha essa. Mano. Você não viu aqui ó. Eu sei. É um espanhadeiro. O barato está alto. É alto hein gente. É alto. É alto. É alto. É alto. É alto. O precipício né. O carro que eu tinha visto. Que eu falei que estava subindo. Ele está parado aí ó. Deve ser dos caras da obra aí ó. Não. Não é não. Olha lá. Tem um cone ali ó. Não é não ali. Um negócio de ração. Ele está esperando a gente descer. Não. Ah ali já fica mais. Ah acabou. É. Praticamente acabou. Esparrancou alguma coisa aí ó. Por isso que tem o cone. Por isso que tem o cone aí. Não. Não. E aí. 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 Se inscreva no canal. Aqui, os curvão aí, ó gente. É tudo, é asfaltadinho. É, asfaltado as curvas. Aí, meu povo. Ó. Tá quentinho, ó. A mão tá dando pra pôr, tá vendo o dedo? Mas não tá tão frio, não. Então, dedos desceu fritando. Mas tá, o tambor tá dando pra pôr o dedo, então não ferveu tanto, não. Cara, emocionante. Emocionante, sem palavras. Nós viemos de lá, ó. Olha isso. É de lá que viemos. Ai. Ih, que vitória. Só alegoria. Vencemos mais um dos nossos desafios malucos. Vencemos a Serra do Corvo Branco. Que loucura. Só alegoria. Gratidão. Gratidão a todos que assistiram. Gratidão. A todos que viram aí, Serra do Corvo Branco. Um vídeo completo aí pra vocês. Como descer a Serra do... Como é descer a Serra do Corvo Branco. Gratidão a todos. Né, Paçoca? Só alegoria. Tamo junto. Agora, ó. Vou nem mostrar mais nada aqui pra vocês. Quero encerrar esse vídeo aqui porque foi sensacional, maravilhoso. Maravilhoso. Mostrarei outras coisas aí pra frente, o resto da estrada. Onde vamos dormir, onde vamos ficar, a gente mostra no próximo vídeo pra vocês. Certo, Guaid? Certíssimo. Gratidão sempre. Vem com nós. Vem viajar. É nóis. Vem viajar sem fim. Tamo junto. Gratidão.